O aniversário de 15 anos da Rádio Rural AM de Parelhas foi comemorado na Praça de Eventos José Arnaldo de Medeiros. O público foi presenteado com brindes, além de muita música. No início da festa, vieram as apresentações do grupo de dança Brasileirinhos Multimistura. Homenageando a rádio com um troféu e com uma apresentação montada especialmente para a noite. A diretora da rádio, Joelma de Souza, sente o prazer de manter a população informada e emoção pelo reconhecimento do público. A grande emoção é de informar, levar ao conhecimento da população informações que vai ajudar a fazer a nossa sociedade, a ficar uma sociedade mais crítica, mais justa e mais solidária. O prefeito, Francisco Assis de Medeiros, não podia deixar de comparecer a essa festa, pois ele sabe muito bem da importância que a Rádio Rural tem para Parelhas. A Rádio é um importante veículo de comunicação aqui do município. Ela contribui para a conscientização do nosso povo. É um marco importante na história de Parelhas. Depois das apresentações, as bandas de forró comandaram a festa. Forró Paquera e Forró da Gente iniciaram a noite de shows. Logo após, foi a vez que o cantor Canindé Moreno assumiram o palco e agitaram a multidão. No meio de tanta gente, não foi difícil encontrar ouvintes fiéis da Rádio, cada um com seu programa preferido. A Rádio é muito boa, gosto muito mais do jornal, não perco o seu momento, é legal. Eu só escuto a registra rural. Há também aqueles que participam dos programas, como é o caso de João, que participa todas as noites do programa Noite na Rural. Eu acho uma importância muito grande para a Parelha e para toda a região. E o show entrou pela madrugada, com as participações da banda Feras e da banda Carnalvesse Batuca Moleque.